Como é que foi dar aqui um concerto em Cascais, nesta Bahia e com a moldura humana que aqui esteve? Eu costumo falar com o Bernardo aqui da Câmara e digo que isto é batota, tocar aqui é batota, porque realmente é uma vista incrível, eu já tinha tocado cá uma vez como abertura e tive a sorte também de ser ainda a fim da tarde e eu apanhar um pôr-do-sol, portanto é realmente muito, muito fixe, eu venho cá sempre parar nem que seja para vir ver ou para vir cantar num concerto de um amigo ou em nome próprio, portanto eu acabo sempre por vir cá parar porque é realmente uma noite especial. Agora nós queremos é conhecer também um bocado melhor e queremos saber como é que o agir dos grafitis passou para o agir da música? Não passou porque ainda continua a haver o agir do grafite e da música e tudo, portanto é tudo o mesmo, portanto foi um caminho até aqui, mas o agir das várias coisas é só um, sou só eu. Para além disso como é que foi o processo de passares de faixas mais soltas, no início mas com o Welly, até começares a fazer álbuns mais a sério. Como é que deu isso? Eu, pronto, eu comecei a fazer música muito cedo e obviamente quem começa a fazer alguma coisa muito cedo não faz a coisa muito pensada, nem com grande estratégia, nem com, faz, eu de antes fazia música, saia uma música às 2 da manhã, às 3 da manhã saiam, portanto não havia assim grande, obviamente que a partir de uma altura em que eu decidi queria mesmo fazer disto a minha vida, a coisa tem que ser feita um bocadinho com mais pés e cabeça e tem que ser mais profissional, digamos assim, então agora as coisas tentam ser um bocadinho mais profissionais mas ainda assim são bastante genuínas e bastante, saem assim um bocadinho à flor da pele, portanto é por aí. E quais é que foram as maiores dificuldades, não falo só na produção de música mas mesmo entrar no meio, na indústria e para se ingrares? Eu acho que, eu costumo dizer isto a toda a gente, eu acho que o importante é mesmo fazer, 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 seja, é lançar músicas, seja durante um ano, seja durante 10, eu acho que o importante é fazer, o resto virá, será uma consequência mais tarde ou mais cedo, se as pessoas estiverem a fazer isto pelos motivos e pelas razões certas, mais tarde ou mais cedo acontece, portanto é um bocado por aí. Para além disso, tu produzes, fazes música, para ti também trabalhas com outros artistas e também és manager do teu pai? Manager é muito forte, mas dou realmente uma ajuda há uns tempos para cá naquilo que é a vida dele artística, digamos assim, e pronto, e tenho estado mais por dentro também na produção das músicas dele, porque eu não consigo estar a ajudar a produzir uma música, e que eu não pensar logo como é que é o videoclipe, e a seguir ao videoclipe onde é que a gente devia lançar a música, e se devíamos lançar em agosto ou em setembro, portanto, isso acaba por ser um management, mas daí a ser manager é muito forte. Para além disso, também és uma pessoa muito metódica, não, não, são palavras tuas noutra entrevista que eu vi, tu é que disseste que eras uma pessoa metódica, e tu tens o objectivo de fazer um concerto numa arena, é o teu próprio próximo grande objectivo, certo? É, mas sem qualquer tipo de datas, nem qualquer tipo de pressa, quando eu e a minha equipa sentimos que faz sentido, o faremos sempre. Agora só para terminar, porquê o nome No Fame para este álbum? O No Fame tem a ver com o facto de eu achar que hoje em dia se pergunta muito, principalmente a malta mais nova o que é que querem ser quando forem maiores, e eles dizem que querem ser famosos, e tu perguntas mas a fazer o quê? Não saem famosos, portanto, a malta mais depressa quer ser famoso do que quer ir estudar música, do que quer ir estudar teatro, do que quer tirar um curso, do que quer... Portanto, tem a ver um bocado com isso, com o No Fame, ou seja, fazer as coisas pelos motivos certos, e a fama será uma consequência e não pode ser um objectivo, tem a ver com isso. Ok, obrigado. E aí